E para evitar a entrada de pragas no país, a Vigilância Sanitária reforçou a fiscalização nos aeroportos durante a Copa do Mundo. Alimentos de origem animal estão proibidos e são recolhidos pelos agentes. Em tempo de Copa do Mundo, não só as ruas brasileiras são invadidas por torcedores estrangeiros. Os aeroportos também ganham movimentação extra. E com os passageiros, muitos produtos que têm a entrada proibida no Brasil chegam na bagagem. Salame, queijo, peixe enlatado ou ressecado são alimentos encontrados com frequência em rotas internacionais. E nenhum deles passa pela fiscalização, pois podem trazer pragas ou doenças que afetam a produção agropecuária do país. Para garantir que nada escape dessa barreira sanitária, cerca de 100 funcionários adicionais estão trabalhando na Vigilância Agropecuária Internacional, a Vigia Agro, durante o Torneio Mundial. Não pode entrar no Brasil nenhum produto de origem animal, mesmo que industrializado. Já os industrializados de origem vegetal estão liberados. Os que não foram processados, como sementes, frutas e verduras, são proibidos. Animais de companhia, agrotóxicos e comida servida a bordo também podem ser barrados. O Brasil é um país onde a agropecuária tem uma importância muito grande na nossa economia, na geração de emprego e renda. O ingresso de uma praga no país exige a utilização de agroquímicos para conter essas pragas, que aumenta o custo de produção, diminui a produtividade brasileira e fecha os nossos mercados de exportação. Os profissionais fazem a vistoria de bagagens que foram consideradas suspeitas durante a triagem de passageiros ou ao passar pelo raio-x. Além de orientar sobre as regras, eles apreendem e destroem o que for irregular. De volta ao Brasil, após fazer um intercâmbio na França, esse estudante de 20 anos trouxe na bagagem o que sobrava no armário. O prejuízo foi pequeno. Apenas uma lata de salmão. Eu não tinha conhecimento dessa lei, mas eu acho importante para a prevenção e para maiores cuidados do nosso país. Já o professor Eduardo Alves, de 36 anos, precisou deixar para trás um presente, que uma amiga pediu para entregar. Ele já sabia que alguns alimentos eram proibidos, mas desconhecia quais eram exatamente os itens que seriam barrados. Saber cada item, cada produto é muito complicado, é muito difícil. Então, eles olham aqui, eles selecionam para a gente o que pode, o que não pode. Tá certo, tem que ter a regra, sim, com certeza.